Aqui atrás é tipo um museu que explica todo o círculo do pinguim, todas as explorações. Finalmente o Rípio. Estamos chegando a Punta Tombo, a maior pinguineira da América do Sul. Vamos visitar esse lugar único. Primeiro momento no Rípio é sempre complicado. Mas como chegamos aqui? Será que consegui arrumar o pneu em Puerto Madryn? Bem-vindo a Punta Tombo. Bem-vindo. Bem-vindo, é que é similata disso. É bom voltar à estrada depois de alguns dias tentando resolver problemas sem êxito. Fiquei em Puerto Madryn procurando um pneu traseiro. Bom dia. Hoje é dia... acho que é dia 21 ou 22, não sei. Estou indo agora lá no Pablo do Moto Aventura. Estava em Puerto Madryn e agora estou descendo para Leleu, que é tipo uma hora mais ou menos. Vamos dar uma olhada lá com ele, ver as opções e pensar melhor a estratégia. Já reservei o hotel em Comodoro. Então hoje o dia é de deslocamento. Essa paisagem é linda. E resolveu esses problemas aí. Curtindo a paisagem. Está frio. Está com 12 graus. O vento está tranquilo. Belo grande, hein? Meu amigo dinossauro. Praticamente, 10 minutos e arrivamos. Então já já vou contar para vocês se vai dar certo ou não. Eu comprei o pneu, pedi um desconto. O dono é de origem italiana. Guarda um pouco. Cosa Nostra, de Lucca. Prato, essa região é lá. Agora estou indo no talher, que é lá na oficina, para trocar. Tudo bem? Bem, bem. E você? Olá. E Rino vai a trazer a coberta? Rino vai a trazer a coberta? Isso. Estamos em temporada de férias na Argentina e tudo fica mais complicado. Lojas fechadas, etc. Infelizmente, vou sentir isso ainda mais nos próximos dias de viagem. E agora, 117 é a punta tona. Vamos ver se me dá vontade de ir lá ou não. Tchau, Traleo. Grazie ragazzi. Começando a mudar a paisagem mais desértica aqui, mais movimentado o terreno. Estou bem aliviado dessa história aí. Estava atrapalhando meus planos e agora está bem tranquilo. Vou ter pelo menos outros 10 mil quilômetros de diversão, o que é bom, certo? Qualquer coisa, o próximo, vou comprar em Puntile, o próximo pneu, que é mais barato, dizem. E aqui falou que tem um imposto, restrição de importação, não sei o que. Isso que está mais caro as coisas. Daquele lado, tinha um caminho de terra para ir até Punta Tombo. Ia demorar 3 horas. Mas hoje não está o fim de fazer isso. Hoje tinha que resolver esse negócio do pneu. Já é uma hora da tarde. Ontem foi dia de descansar e hoje é dia de arrumar, de resolver problemas. Então agora, segunda parte do dia, para chegar tranquilos no hotel. Então começou o ventinho lateral, puxando o meu capacete. Vamos gravar um pouquinho dessa beleza. Essa imensidão de fauna nativa. Essa tundra. Ruta 3, quilômetro 1479. Aqui está falando para ir reto por 339 quilômetros e depois virar direita. 4 horas e 14 minutos. Então vamos dar essa passeadinha para Punta Tombo. São 22 quilômetros. O rípeo parece ser bom. Aqui atrás é um tipo um museu que explica todo o círculo do pinguim, todas as explorações. Enfim, tem uma reconstrução do hábitat concentrado com todos os animais que tem, tanto nas plantas, tanto na terra quanto no mar. E também tem um restaurante e tem um lugar para você comprar o ticket. E depois você tem que descer lá embaixo, um quilômetro de distância. Nós que guardamos os pinguimis e os pinguimis que nos guardam. Aqui são pinguimis, iguanacos, leone marini, tudo de tudo. Tem mais gente que tem mais gente que é pinguim, é Mr. Pinguim, fazendo limpeza. O pinguim parece que estão felizes. Aqui tem outra, dormindo, deitada, de barriga para baixo. Aqui está cheio de nímeas. Tem a sensação que os predadores deles não vêm perto do caminho. E eles já sabem que os humanos não vão mexer com eles assim. Só um pouquinho. Uma convivência suportável. Tampal. Contrar o metro estacionamento. E agora pegar a estrada, mais cinco horas de moto. Ok? Aqui é bem isolado e não tem nada aqui em volta para onde ficar. Agora eu vou tomar um café, sopra descansar um pouquinho. Uma culebra. E quando menos te lhe aspetti, um serpente, uma culebra, se enfia debaixo do caminho. Esses caminhos, todo mundo se enfia ali. Pinguim, cobras, é isso. Essa parte de rípio aqui demora um pouquinho, depois dá para agilizar. E a pressa não é uma boa ideia no rípio. É aquele ditado que quem fica com pressa na Patagônia chega atrasado. Tchau, Punta Tombo. Foi um prazer. Tchau, Tchau. Econúvio, com a natureza, convívio, não sei como é que fala em português, sempre dá uma paz de espírito, sempre me traz alegria e tranquilidade. Parei para carregar a câmera, tirar umas fotos, esse é o meu ambiente natural, olha essa paisagem maravilhosa. Agora, aqui está faltando, está falando que está faltando 271 quilômetros, e a gente tem um range com autonomia de 278 quilômetros a 120 quilômetros por ano, no piloto automático. Eu não estou acelerando. Não tenho ideia de onde tem o posto daqui até lá. O cara, o frentista lá, o rapaz da IPF, falou que tem, mas acho que deve ter alguma coisa no manhã, não é possível. Apesar que eu tenho nada aqui, normalmente tem coisas de cerca de 200, 300 quilômetros. Vamos ver, acho que eu queria parar para tomar o último cafezinho. Talvez não, só para comprar uma água, esticar um pouco as pernas, mas vamos ver se tem alguma coisa aqui no meio. Aqui, de qualquer forma, está calculando esse tempo todo, porque o limite de velocidade é 60 por hora. Não sei porquê. Tem um posto de gasaleira aí. Acho que eu vou parar um pouquinho, encher a lata. Vamos ver que tipo de posto é. PCH. Que caralho é esse? Acho que eu vou para frente. A gente está com combustível. O sal está só abaixando, então também tem isso. Tem que render para não chegar tarde. Autonomia 263. Distância 233. E a gente, 4.145 quilômetros rodados até agora. Saindo dia 15 de fevereiro. Hoje acho que é dia 21, não tenho certeza. Acontece isso quando você viaja e começa a perder a conta dos dias que tinha aqui hoje. Isso é um bom sinal. E a gente rodamos 51 horas rodando. Eu e a Puma. Vamos ver quantas horas de luz a gente vai ter ainda hoje. Aqui no computer de bordo. Está falando 1 hora e 42 minutos de luz. Aqui está falando 2 horas e 46 minutos. Então vocês vão pegar 1 hora de direção noturna. Porque não me gusta muito. Não me piace muito. Mas o que eu posso fazer? Vou começar a fechar aqui porque está esfriando. Esses espaços estão abertos assim. Impressionantes. Parece que o cérebro abre assim. Não é todo dia que você tem uma vista desta. Sem fim. Ó. Espera aí que tem uma curva e isso é muito legal. Puma de duas horas de reta. Vamos curtir uma curva. Olha o muro. Acho que agora vai começar a ficar um pouco mais interessante aqui a estrada. Não. Não vai não. Por enquanto. Ainda tem bastante reta. Esse aqui é outro posto de gasolina fantasma. Combustível Argentinos. Nunca ouvi falar. Km 1640. Ruta 3. E aí. UPF, E depois subi um pouquinho de Quarenta. Enfim, por favor, pode completar. Tem um povo aqui perto, aqui perto? Este é o povo. 2030. Bom. O autociclista argentino que eu vi, estava acampando do lado da estação de serviço. Não é do nada aqui. Puta, maravilha. Mas hoje ainda eu tenho que render um pouco. E fala que está faltando ainda duas horas. Merda, podia parar lá na estação, mas eu já marquei um hotel e aí fudeu, não tem sinal. Amanhã não vou marcar nada. Acampar aqui deve ser uma coisa absurda. Pelo fato de estar no meio do nada e as estrelas devem estar maravilhosas. A noite. E aqui na Patagônia demora para o sol baixar. 8h20, o sol está se pondo e o negócio está ficando meio difícil de ver. O negócio seria a estrada, né? Os carros estão andando muito rápido. Ainda tem as valas e ainda tem os puto guanaco que podem fazer brincadeiras. Brincadeiras. E 13 graus, está um frio. Paisagem espetacular. De arrepiar, não é só por conta do frio. Acho que lá na frente tem um lugar para dar uma parada e agasalhar. Tem uma parada para colocar uma roupinha que está um puta frio. E a luz parece que alguém pintou. Tem esse negócio aqui que eu não sei se é sujeira ou se saiu de algum canto. Seu freio de trás, será? Tomara que não seja nada. Nem desliguei a moto porque foi que não liga mais. Bom, uma fotinha. Põe de amor. Parada para colocar a roupa de frio que tem 10 graus e o sol se está se pondo. Óleo do motor não é porque não está saindo daqui. Se você for óleo do freio de traseiro, eu também não estou sentindo nada. Está saindo alguma merda. Olha isso. Está saindo óleo do motor. E amanhã vamos na oficina, né? Fazer o quê? Belíssimo. Não sei o que é, mas não está legal. Agora está saindo óleo do motor embaixo. Está sujando o pneu traseiro. Talvez seja por isso que estava abaixo de óleo. Será que está perdendo? Amanhã vamos ter que olhar isso. Agora concentração. De qualquer forma, parece que resolve um problema, parece outro. Agora, essa história do azeite aí saindo, estou bastante preocupado. Manter a cabeça aqui no lugar e chegar a 20 quilômetros vai dar para fazer. Não estava esperando essa do azeite. Antes de ontem, coloquei bastante, porque estava abaixo. Não sei se é porque comeu o azeite ou se é porque vazou e não percebi. Mas o pneu não estava sujo igual está sujo hoje. Ou será que eu coloquei azeite demais? Não sei. Aproveitar esses últimos raios de sol e chegar. Lá embaixo deve estar a cidade já. Chegando em Comodoro, Comodoro Rivadavia é a última cidade vindo do sul que eu conheço. Porque daqui depois eu cortei para o meio, para o Sarmiento, o Bolson, para ir para Santiago, a última vez que vim para Patagônia. Então, agora daqui para frente eu já fiz essa estrada. Essa parte toda que fizemos hoje, ou até hoje, nunca tinha feito. É espetacular, digamos, particolar. Acho que a gente está chegando, mas... É porque eu exagerado um pouquinho. Mas tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto